Bom dia! Quanto tempo eu não gravo aqui no meu jardim, né, gente? Né, Isaac? Acho que a mamãe nunca mostrou até estar aí junto com você. Aleluia, gente! Gente, hoje o bom dia vai ser aqui no jardim rapidinho, porque eu sei que tem seguidoras que me seguem por conta desses arcos e eu tenho que mostrar pra vocês o quanto está lindo, gente. Isso é maravilhoso demais. Meu pergolado. Antes era arco, agora é pergolado, né? Gente, está maravilhoso. Está muito florido. Olha, ó. Muito florido. Ainda deu uma mistura de duas flores que ficou perfeito, gente. Vou mostrar pra vocês. Também lá no fundo, olha lá as florzinhas vermelhas, tá vendo? Meu arco de flor, minha roseira trepadeira, também está florida. Ai, gente, está lindo o meu jardim. E o meu manacá, que eu também vou mostrar, está cheio de botões pra florir também. Se tivesse florido agora, hein, mas daqui uns dias ele vai florir. Está tudo muito lindo, gente. Eu vou virar a câmera. Ih, já começou o estresse. Mas antes, se inscreve no canal, dá o seu joinha pra ajudar aqui no crescimento do canal, tá bom? Vou virar a câmera e eu vou mostrar tudinho pra vocês como está perfeito. Vou começar aqui pelo arco de flor. Das... Flor não. Das rosas. Tudo é flor, né? Olha que linda, gente. Ela está bem florida. As formigas cortaram ela esses dias. Eu quase chorei. Mas foi bom que veio o broto novo. Porque eu tenho dó de ficar podando, né? Então veio o broto novo. E eu quero mostrar pra vocês também. Vou te mostrar de longe. Aqui é o arco, pra quem me segue, né? Ó, o arco de rosa trepadeira. Virou... Gente, eu falei com o Vinícius que aqui está muito abafado. A gente vai ter que dar um jeito aqui o ano que vem, tá vendo? A outra trepadeira entrou na coresmeira. Eu pretendo tirar essa... Infelizmente, tirar essa coresmeira daqui. Porque não era a coresmeira que eu queria quando eu comprei. Me enganaram. É aquela do cerrado. Não é aquela que flora o ano inteiro. E... E eu vou mostrar de longe pra vocês ver o quanto está abafado aqui. Não está dando certo. E ela entrou muito. Olha aqui, gente. Onde tem flor dela. Essa aqui é flor dela. Ela entrou... Começou aqui a invadir até a minha roseira. A gente estava tirando os galhos dela. Mas quando a gente estava indo muito pra cidade, por conta do serviço do meu marido. Quando eu fui ver, já tinha invadido tudo. Olha lá. Essa ali é a coresmeira. Ela entrou todinha nela. E eu fiquei com dó de cortar agora. Porque está florindo. Depois que caí as flores, né? Que ficar feia, que ela seca quando cair as flores. A gente vai ter que, infelizmente, cortar essa coresmeira. Porque está muito abafado, gente. Olha aqui. Aqui é a passarela. Olha quanto está abafado. Aqui tem um pé de pé. Aqui tem o meu manacá. Que eu já vou mostrar pra vocês o quanto ele está cheio de botões. Olha, que vai florir. Olha, gente. Como o meu manacá vai florir. Vai ficar lindo, hein? Tudo florido. E abafou muito aqui. Está ficando muito abafado. Está dando muito pernilongo. Porque fica muito abafado. Então vamos ter que tirar essa coresmeira daí. Deixar mais livre aqui o espaço e respirar mais. E aqui começa o meu pergolado maravilhoso. Gente, o ano que vem, o que eu vou ter que fazer com isso aqui? Ela cresce muito bruto. Ela flora. Agora é abril, maio. Lá pra junho ela já está começando a ficar sem flor. Já está sem flor. Já está só nos botões. Olha que coisa mais linda, gente. O que eu vou ter que fazer? Na hora que acabar as flores, que ficar só nos botões. Olha que maravilhoso. Que ficar só nos botões. A gente vai vir podando ela todinha nas laterais. Largando o mínimo que a gente conseguir. A gente vai ter que largar. Só um pouco em cima. Vai ter que podar todinha, todinha, todinha. Por que isso? Porque ela cresce muito. E a gente nunca fez isso. Agora a gente reparou. Porque como ela cresce muito e a gente nunca podou. Ela vem invadindo tudo. A gente não conseguiu conter. Então a gente vai ter que podar. Opa. É, amor. A gente vai ter que podar todinha. Pra não acontecer isso mais. E mesmo podando. Se ela começar a passar os gaios assim pro lado. A gente vai ir mostrando assim pra vocês. A gente vai ter que ir cortando. Olha que linda, gente. Ela começou a invadir o fio de energia ali. Tá vendo? Então a gente percebeu que ela é assim. Todo ano tem que fazer uma poda. Aqui dos lados aqui, ó. E cortando tudo que a gente conseguir cortar. Todos os anos. Tem que fazer isso, gente. Porque todos os anos ela cria mais galhos. Entendeu? De frente. Aqui tá o manacá. E ali tá ela, né? Então assim, todos os anos ela cria mais galhos. Novos. Então tem que podar o que conseguir. Tirar tudo. Porque quando começar a chover de novamente. Ela começa já a criar seus galhos. Seus brotos. Por baixo dela. Não tem flor. Tá vendo? Ó. Por isso que é por baixo. E aqui por trás. Também está maravilhosa. Ela invadiu o fio de energia. Deixa eu mostrar pra vocês como ela está ali na coresmeira. Ela invadiu mesmo. Tá vendo? Essa planta, gente. É isso que vamos fazer. Vamos comprar um tesourão. E vir cortando todinha. As laterais. Em cima. O que a gente conseguir. Estou aqui debaixo dela. É isso, gente. É que vamos ter que fazer. Ela flora agora. Em abril, maio. Em junho. Ela já tá praticamente sem flor. E ela fica só os botãozinhos. Fica feia. Ela seca. Fica feia. Aí a gente vai ter que vir cortando tudo. Tudo o que conseguir. Largando pouquíssimo. Porque aqui na hora que começa a chover de novo. Ela começa a brotar. Criando galhos pra tudo que é lado. O Isaac fica apaixonado. Olhando pra tudo que é lado, gente. As flores. As galinhas. Os cachorros. Ele fica encantado aqui fora. Então é isso. Se a gente não fazer essa poda. Vai indo. Não tem pra onde mais ela ir. Entendeu? Então todos os anos tem que fazer essa poda, gente. A gente nunca fez e percebeu isso esse ano. Aí a gente vai vir cortando assim nas laterais tudo. Aqui é o pé dela. Olha o pé dela. Olha aqui, gente. O cipó dela. A galinha que o Isaac tá olhando. Então vamos ir cortando tudo nas laterais. Em cima. O que a gente conseguir. Porque ela brota demais. Pra quem quer um percolado, gente. Que cresce rápido. Pra fazer garagem. Esse aqui é ideal. Porque ela, ó. Olha aqui por baixo. Dá pra pôr carro. Fica bem tapadinho. E, gente. Misturou umas flores. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu plantei a turbeja, né? Aqui que linda, gente. Mas ela tava indo devagarzinho e tudo. E agora ela resolveu crescer. Ela misturou com ela. Ali tem umas flores. Só porque como a outra é mais forte. Aqui, ó. Como tá bonita aqui, ó. A mistura delas, gente. Aqui, ó. Tem ali. Tem aqui. Mas como essa outra aqui, ó. É mais forte. Ela pegou mais espaço, né? Do que ela. Mas eu. Na hora que essa outra. Caia as flores. Que ela vinha secar. Aí essa turbeja aqui. Azul, roxa. Sei lá. Vai tomar espaço, né? Que eu quero que misture mesmo. Porque eu acho ela linda. E essa aqui, gente, ó. Ela flore o ano inteiro. E essa aqui, minha aqui. Não. Essa aqui é só nessa época. Então, por isso que eu preferia que essa aqui tomasse mais espaço. Por ela flore o ano inteiro. Aqui é o pé dela, ó. Então, é isso, gente. Tá muito lindo, não tá? Aqui, ela tomou conta aqui do fio de energia também. Gente, ela cresce muito. Muito, muito, muito. Deixa eu mostrar pra vocês aqui de outro ângulo. O sol aqui já tá bem quente, hein? Ó. Olha já como ela está. Tá chamando a atenção mesmo. Olha por cima. Que coisa linda. E agora a gente tá aqui, na gangorra. Com a nossa vista toda florida, gente. Ali rosa, misturada com as flores. A trepadeira, que eu não sei o nome. Todo mundo me pergunta, gente. Eu não sei o nome, viu? Eu peguei isso errado. Que tomou conta da coresmeira. Mas ali a vista daqui tá linda, hein? Gente, depois de uns dias, estou gravando novamente pra vocês verem como ela está. E hoje tá sem sol. Acho que tá melhor pra vocês verem. Vou descer aqui. Ó. Aqui é o lado de trás. Uma falta de ar hoje, de alergia. Olha como aqui está cheio. Meninas, está lindo, né? Desculpa a minha exceção, porque só... Aqui, tô gravando com o braço só. Ficou muito lindo, não ficou, gente? Maravilhoso demais. Mas aí, o ano que vem, vamos fazer as reformas aqui, né? Porque ela entrou em cima da minha... Como eu mostrei pra vocês, ela entrou em cima da coresmeira. Vamos ver o que a gente faz aqui. E se vocês gostaram do vídeo, se inscreve, dá o seu joinha. Pode me falar aí o que quiserem nos comentários. E teve neném que vomitou no braço da mamãe. Então, vou encerrar o vídeo com vocês. Vomitou aí, amorzinho? Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.